Bom dia, bom dia Itacopoca. Nesse momento eu estou lá da nossa grande família com essa grande organizadora de tudo aí. O Rosenberg, coração muito generoso, mandou esses brinquedos aí para doar. Gente, e vocês empresários, junto com o Rosenberg, quem quiser doar uma televisão, será bem-vindo, né, senhora? Roupas, calçados, tudo a gente recebe com o maior prazer do mundo, viu? Muito obrigada, Rosenberg, muito boa a sua ajuda, a sua colaboração. E as portas estão sempre abertas para visitas, o que vocês quiserem, quiserem doar para a gente, a gente recebe com o maior prazer do mundo. Obrigada, Rosenberg. Rosenberg, tu que é muito conhecida, é um cara bastante querido, se junta mais uns dois, uns três empresários, não custa nada a televisãozinha de 500 reais, não precisa ser nem zerada, né? Uma televisãozinha que aqui não tem para as crianças, ó, são muitas crianças, são 12 crianças, Rosenberg, dá um jeitinho, teus fãs e tu ajudando, dá para a próxima semana, comprar uma televisãozinha de 500 reais na feira e trazer para cá, não precisa nem ser zerada, né? É, não. Mas vocês estão precisando da televisãozinha, então? Pois estou, estou ajudando bem-vindo. Pronto, olha aí, Rosenberg. Fralda. Fralda, né, fralda. Oi, gente, vem ajudar, tem um endereço aí, bem certinho aí. É, Rua Urbano Teixeira de MED, 03, próximo ao São Camilo, depois da creche. Pronto. Pois é, mulher, está muito satisfeito aí, com os presentes, Rosenberg, e vamos fazer uma doação da televisão, Rosenberg. Você e todo mundo ajudando, quem for lá no seu comércio deixando um realzinho para ajudar a comprar essa televisão, para a próxima semana nós entregar a televisãozinha, nós estamos por um mesmo de 500, 400 reais na feira, só para as crianças assistirem. Valeu. Obrigado. É show, papai, estamos juntos misturados.